O primeiro é que vai no segundo Meu amor, desse jeito eu não resisto a dor Vou morrer de saudades do meu bem querer Vou morrer de saudades do meu bem querer O que fazer se eu não consigo te esquecer? Vou morrer de saudades do meu bem querer Vou morrer de saudades do meu bem querer E o quanto é que eu quero, meu gaitero?